E aí pessoal, beleza? Aqui é o Captain Alex. Muitas pessoas me perguntam como eu faço para levar minhas crianças para pescar, ok? Hoje eu estou com a minha filha aqui para mostrar para vocês como levar crianças para pescar, ok? Você vai precisar de uma vara, um anzol pequeno, tenta comprar um Dig Head como esse, um anzolzinho que ele próprio já tem um peso, então ele afunda naturalmente. E uma isca que você não vai target tipo peixe grande, mas que praticamente todo peixe no mar come camarão, ok? Aí como usar o camarão? Tira a cabeça fora, joga a cabeça para chamar os outros peixes, ok? Corta um pedacinho do rabo também fora, ok? Aí você vai fazer igual você faz com minhoca, ó. Você vai vir com um anzol. Enfia aí. Agora? Agora? Vai jogar. Agora eu vou dar para minha filha. Volto. Olha nessa, ó. É isso aí. Viu como é fácil? Beleza, fica ligado. É isso aí.